Boa tarde, meio de 15, a gente segue ao vivasso aqui a nossa programação do SBT Interior e hoje nosso assunto é beleza. Você sabia que num grupo de 100 mulheres, 100 mulheres, somente 4 se acham bonitas? É incrível isso, né? Parece mentira, mas é verdade, viu? Esse é o resultado de uma pesquisa que foi feita em vários países e mostrou que as mulheres se sentem pressionadas a serem bonitas e com isso acabam se cobrando demais. Então é mais fácil falar não, não sou bonita do que falar não, sim, sim, eu me acho bonita. A cada 100, só 4 se acham bonitas. E eu quero saber, você aí de casa, você se acha bonita? Você se sente bonita? A hora que você se olha no espelho? Você com você mesma, tá? Esquece padrão, esquece vizinho, esquece marido, esquece filho. Você, a hora que você se olha no espelho, dentro dos seus olhos, não importa a idade também não, você olha pra você e fala, eu sou bonita ou não? Você fala, não, não me acho bonita, mira, quero saber, participa do nosso programa, nosso WhatsApp tá aqui, eu quero saber o porquê. E por que será, quando a gente era criança, criança, né? As câmeras apontadas pra gente, né? Ah, vamos tirar foto, tudo era uma diversão, uma oportunidade pra gente mostrar o que a gente tava fazendo, o nosso charme, a nossa beleza. A gente pode ver as crianças de hoje em dia, né? Não precisa nem lembrar da gente. A gente é, vamos tirar foto, vamos tirar foto, é uma diversão. Elas não querem saber se elas tão brincando, suadas, bem vestidas, sujas, descalças. Elas querem aparecer, não é verdade? Elas não querem fugir delas próprias. Então a gente fica pensando, quando será que a gente para de se achar bonita, né? No programa de hoje, o nosso lema é resgatar essa beleza escondida aí dentro da gente, porque ela existe, né? Então a gente vai bater um papo já já sobre tudo isso, bem legal. Mas antes, quero falar de saúde cap com você. Presta atenção nos prêmios dessa semana pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Ó, primeiro prêmio tem seis mil reais pra você, o segundo prêmio Onyx Hat Joy, o terceiro prêmio novo HB20, o quarto prêmio, um Civic Sport 2.0. E tem mais os giros da sorte, que são mais dez chances da gente ganhar, com dez prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer a tudo isso, é só a gente comprar esse certificado de contribuição, ele custa só dez reais. E depois você acompanha o sorteio, que é ao vivo, aqui no SBT Interior, dia 30 às 10 horas. O Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então aproveite, ok? E agora eu vou conversar com ela, a Patrícia Mello, ela já tá aqui comigo e ela vai falar sobre tudo isso que eu falei agora no comecinho, ela é psicóloga e vai tentar aí resgatar a nossa beleza interior. Afinal de contas, todo mundo é único, todo mundo tem a sua beleza, né? Patrícia, bem-vinda, meu amor. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. A beleza vem da autoestima, do autoconhecimento, daquilo que nós estamos a vida toda construída enquanto imagem. O quanto é importante que na infância se tenha, assim, pessoas em volta da criança que possam sustentar ou dar condições pra essas crianças poderem ter essa autoestima. Mas a criança é muito livre, ela não tem, assim, um pensamento de que o outro vai criticá-la, né? A criança, ela trabalha com o lúdico, com a brincadeira, com as conquistas. Pra ela, assim, a beleza é a descoberta. O quanto é importante que a criança vai descobrindo e se descobrindo, né? Apesar de nós termos algumas crianças com dificuldades e alguns transtornos também. Mas a maioria tem essa questão de autodescobrir os conceitos da vida, é muito bacana. O brincar é muito importante pra criança. E a gente tem que entender que ao desenvolvimento da vida, na pré-adolescência, o adolescente, ele já começa a buscar uma identidade social, onde dentro de um grupo ele começa a se incomodar com o olhar do outro. E isso, ao longo do tempo, ele vai construindo a sua percepção daquilo que o outro está percebendo dele. Então, nessa fase de convivência social, de relacionamento de grupos, né? O adolescente vai se transformando, porque existem vários aspectos. Os aspectos físicos, neurológicos, psicológicos, sociais, que estão agregados a essa percepção de si mesmo. E isso, dentro de um grupo, vai se tornando cada vez mais intenso. Como que o outro está me percebendo? Como que eu vou conviver com as diferenças individuais? E aí, sim, começo a ter algumas dúvidas. E o pensamento, ele se desenvolve a vida toda. Mas ele vai ter um senso crítico, é com 18, 19, 22 anos, que a pessoa tem um pouco de mais de autoafirmação. E aí, começa, então, a perceber a vida de outra forma. E olha só, olha que transformação, né, que acontece. É, sim. E o programa de hoje, gente, foi inspirado numa campanha publicitária que chamou a atenção e levanta essa questão. Quando você deixou de se achar bonita? Vamos rever. Peek-a-boo, I see you, sitting in the corner, looking kind of blue. Don't you try to hide, you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo, I see you. Peek-a-boo, I'll kiss you. Keep you out of misto, make a blue skidoo. Peek-a-boo, peek-a-boo, I love you. Peek-a-boo, peek-a-boo, I'll kiss you. Peek-a-boo, I love you. Peek-a-boo, peek-a-boo, I love you. Peek-a-boo, peek-a-boo, I love you. Peek-a-boo, I love you. hoje, né? Porque o homem ali, ele se acha bonito também. Eu até falei com o Marcelo Casagrande, ele falou, não me acho bonito por causa do óculos, mira, demorei pra me aceitar por causa do óculos, né? O homem também tem isso, mas nós mulheres temos muitos fatores, né? É maquiagem, é cabelo, é depilação, é isso, é aquilo, aquilo, outro. O homem também é cobrado, mas nós, eu acho que somos muito mais cobradas, né? Do que eles. Qual a importância da gente se achar bonito, a gente ter essa autoestima dentro da gente? Independente do gênero, porque a mulher já vem lutando isso historicamente, há muito tempo, mas a condição de se achar bonito é muito importante. Nós devemos fazer esse exercício de se buscar em algumas situações o tempo todo, porque quando você tá bem, você cria uma energia, uma sinergia tão boa, que as coisas começam a acontecer. Você faz o exercício de se aparecer, de se mostrar, você verifica que você fala melhor, você tem um emprego melhor, você articula melhor com as pessoas, você ouve mais, compreende mais, então você se arrisca, você se posiciona em alguma situação, que é muito importante pra sobreviver até no mercado de trabalho. A maneira como você faz o enfrentamento da vida te traz um retorno muito bom. Então, se sentir bonito, é você se perceber, e qual é a sua beleza, né? Que tipo de beleza que você tem? E quais as suas habilidades que te mostram estar bem, com autoestima, com alegria? Então, se você consegue demonstrar isso, o outro também vai conseguir. E o mais importante, não é só a beleza estética, né? Mas você compreender o outro. Porque a leitura que você faz às outras pessoas, cria conflitos. e aí você faz o processo contrário, você se retrai e se impede de existir. Então, entender que cada um é uma pessoa diferente, como você iniciou o programa, e buscar que cada um tem uma habilidade, uma inteligência, uma forma de ver o mundo, isso é uma beleza muito grande. Uma luz, né? Uma luz gostosa, né? E é importante, porque você vai aprendendo a viver. Você se posiciona melhor frente às situações e às pessoas. E isso te traz cada vez mais autoestima. Exatamente. No próximo bloco, a gente vai conhecer a Carol. A Carol tem autoestima lá em cima, lá em cima. E a gente vai falar um pouco sobre comparação. Porque eu acho que isso acontece, né, Patrícia? Você falou uma coisa muito legal. O tipo de beleza, né? Existem vários tipos de beleza. E não adianta você tentar comparar, às vezes, o seu tipo com um tipo de beleza imposto pela sociedade. Tem coisas que você consegue mudar. Ok. Ah, quero deixar minha sobrancelha mais fina. Quero deixar minha sobrancelha mais grossa. Isso me incomoda. Ok, você vai lá e muda. Mas tem certas coisas que você não consegue mudar na sua beleza. E aí, fazer o quê? A se aceitar e ser feliz do jeito que você é, né? Exatamente. A gente vai falar disso no segundo bloco, ok? Antes, eu quero mostrar pra você a revista chique que já chegou. Aqui, olha, a revista mais famosa de Presidente Prudente. Vamos conhecer o que está rolando nessa semana. Olha só. Ela tem circulação semanal. É 100% entretenimento. Então, vamos ver os destaques. Na capa estão Cristiane Irata e Daniel Dele Colli. E trazendo pra gente a cervejaria do mestre e também as cervejas artesanais. Eu vou mostrar aqui dentro pra você também os chopes. Olha só que delícia, gente. Hum, pra quem gosta, né? Os chopes, os deliciosos petiscos e também a música ao vivo. Gostou? E agora eu vou te mostrar aqui, ó, uma pessoa muito especial. Olha quem saiu na revista aqui. Ahá! Conhece essa daqui, ó? Ó! É, ó que sorrisão, hein? Puxa vida! Aproveitaram aqui. Aproveitaram. Euzinha aqui. Muito bem. Fazendo a propaganda do SBT e você. Olha que arte mais linda, né? É o programa completo da região. Tem também a coluna Business que também faz muito sucesso com a Jussara Bressanin que eu mostro toda semana aqui trazendo os tops de toda a região e também de Presidente Prudente. E pra quem gosta de viagem tem que acompanhar também essa coluna maravilhosa, essa matéria deliciosa aqui, olha, pela Espanha. Gostou? Olha que foto, hein? Maravilhosa. Tudo isso você encontra aqui na revista Chique. Muito mais. Tudo sobre Presidente Prudente e região. Você pode acessar o site também portalchique.com.br e curtir a fanpage. Ok? Aproveite. A gente vai pra um rápido intervalo. Voltamos já, já pra conversar um pouquinho mais sobre a beleza que existe aí, ó. Aí, escondidinha dentro de você, tá bom? Voltamos e agora eu tenho uma super novidade pra você que quer ter um sorriso bonito, uma boca saudável, ó. Imprescindível nos dias de hoje, hein? Chegou aqui em São José do Rio Preto a Clínica Dentista para Todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta. Pode ficar apertado um pouquinho, mas a gente não pode deixar de lado o nosso cartão de visitas. Clínica de alto fluxo com 23 profissionais pra você não esperar nem um minuto. Você chega lá, você já é atendido. E esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações você pode ligar lá no 3231 1077. Lá você se trata sorrindo. Então ligue agora porque agora Dentista é para Todos e chegou a sua vez. Então aproveite é uma grande oportunidade, tá bom? E olha, gente, será que você em casa se acha bonito? A Tati foi até as ruas perguntar pra todo mundo. E aí, você se acha bonito? E se você não se acha, quando foi que isso aconteceu na sua vida? Vamos ver! Muito obrigada, Ellen. A Ellen estava terminando de ajeitar a minha maquiagem. Você sabia que as mulheres quando estão maquiadas se sentem muito mais lindas e plenas, assim como eu? E uma pesquisa chamada Verdade foi realizada em 20 países. E de cada 100 mulheres, apenas 4 se sentem bonitas. As demais não se sentem. No Brasil, esse número é aproximadamente 14% das mulheres que se sentem bonitas. As demais não se sentem tão lindas assim. Mas eu vim até aqui em uma loja de cosméticos e eu vou dar uma volta e conversar com as mulheres para saber será que as mulheres realmente se sentem bonitas? É verdade ou é mentira? Natiélia, você se acha bonita? Eu? Às vezes. Quando eu estou maquiada. Quando está maquiada. É. Maria Gabriela, você se acha bonita? Me acho. Sério? Sim. Olha no espelho assim... É. Quase sempre, né? Mas tem dia que não. É? Por quê? Quando assim você não se acha bonita? Ah, sei lá. Quando estou de TPM, né? A gente olha no espelho e não se acha tão bonita. Dona Agostina, a senhora se acha bonita? Ah, acho que não sou das piores, né? Com um sorriso desse, gente. Fala, eu sou linda. Você se acha bonita? Sim. Sim. Muito. Por isso que eu gosto da André. Está vendo? Ela é direta. Muito? Muito. Você olha no espelho e fala como? Sou linda. Todo mundo tem que se achar bonita assim, André? Tem. É. Porque se a gente não se acha bonita, quem vai achar? Está vendo? A André arrasou. Parabéns, viu? Obrigada. A senhora se acha bonita? Não. Antigamente, né? É? É, quando era moça eu achava bonita. Mas e agora, não? Ah, hoje já é a idade, né? Acaba um pouquinho, né? Para mim a senhora é linda. É, obrigada. Muito linda. Dona Érica, fala para mim. A senhora se acha bonita? Não. Não, dona Érica. Não. A partir de quando a senhora começou a não se achar bonita? Depois que eu comecei a chegar na idade. É? A senhora achou que não estava muito bem? Verdade. Posso falar? A senhora é linda. Lógico que é. Já foi. É? Já foi. Não se acha mais bonita assim? Não, depois que apareceu o diabetes me acabou com tudo. Você se acha bonita? Ah, dá pouco. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Ah, sei lá. A gente não pode ser e falar, ah, você é linda. Mais ou menos. E a partir de quando você começou a se achar mais ou menos bonita? Mais ou menos? Vai envelhecendo, a zúca vai aparecendo, né? Então, a gente se acha tão bonita. Quantos anos você tem? Dezoito anos. Dezoito anos. E você se acha bonita? Sim. Sim? Quando você olha no espelho assim, como é? O que você pensa? É bem diferente. Tem dias que eu não gosto de me olhar no espelho. Tem dias que eu amo. Não paro de olhar. Mas a maioria das vezes você se sente linda ou você se sente mais ou menos ou você se sente feia? Os três. Nossa, gente. Bem complexo. Bem complexo. Tainara, conte uma coisa pra mim. Você se acha bonita? Linda, maravilhosa. Eu me adoro, me amo. Olha no espelho e fala como? Eu sou maravilhosa. E tem que ser assim, não é verdade? Claro, com certeza. Palmas, palmas. É isso aí. E eu já tô com a Carol Veiga aqui. E ela também se acha linda e maravilhosa. Tá aqui, olha, pra falar pra gente da autoestima. Tudo bom, Carol? Tudo jóia. Bem-vinda. Muito obrigada, Mira. E é isso mesmo, então? Isso mesmo. Quando a gente colocou a postagem e precisa de alguém que tenha autoestima, lá em cima. Você falou, eu, eu vou lá e vou falar da minha, sim, porque eu me acho linda, maravilhosa, gostosa, sou eu. Com certeza. Baixinha retada. Baixinha retada. E é isso que eu quero falar com você. Quanto você tem de altura, Carol? 1,45 com muito orgulho. Me fala isso, ó, por mais que você coloque um salto aí de 17 centímetros... Nunca vou atingir 1,5 metro, não adianta. A partir do momento que eu comecei a aceitar isso na minha vida, eu acho que tudo começou a progredir, entendeu? E tudo hoje é mais fácil, né? É mais fácil, às vezes, as pessoas falam, poxa, Carol, desse tamanzinho, tanto de coisa que você já fez, né? Falei, caramba, eu comecei a acreditar em mim, né? A partir do momento que eu tirei essa... tudo é um padrão, né? O pessoal coloca padrão aqui, padrão ali. Eu não tenho padrão nenhum. Sou baixinha, gordinha, enfim. A partir do momento que eu fui acreditando que eu posso, sim, aparecer de alguma outra forma e mostrar isso pras pessoas, eu acho que tudo se torna mais fácil. A aceitação, né? E você tinha isso? Tinha uma época, como a Patrícia estava falando, na tua adolescência, tirava o sarro, fazia um bullying. Demais, demais. Sempre chamaram você de baixinha, tampinha, mais o quê? Eu era a mascotinha, né? Mascotinha Carol. Mas e você levava na brincadeira ou isso chegou a um momento encher o saco e prejudicar você? Teve uma fase, sim, que me prejudicou, né? Eu me sentia patinho feio da família, patinho feio da sala de aula, enfim. Só que eu fui parando e vendo do outro lado. Poxa, eu tenho saúde, coisa que muita gente falta hoje e eu tenho bem mais precioso que é saúde, né? Então eu fui, aos poucos, eu fui vendo de uma outra maneira e fui criando forças pra colocar pra fora tudo que hoje eu sinto de mim, entendeu? É isso e é isso. Essa é a verdadeira beleza, não é, Pathy? É, uma formação muito importante é você descobrir o que é beleza e o que são os problemas da sua vida. Ah, eu sou feia porque eu não estou bem no casamento, eu estou feia porque eu sou sozinha, eu estou feia porque eu estou gorda. Não, nós somos muito bonitos, os problemas devem ser resolvidos individualmente. Não, a beleza, eu sou bonita e vou resolver as situações. Eu estou bem, mas tem situações que não estão legais, então eu vou resolver isso. Então quem eu sou e quem é o outro tem que ser muito bem entendido. Aí você tem autoestima, você cria condições pra você resolver os problemas. Eu entendo que as pessoas até possam estar ouvindo, mas é muito importante, né? É de se redescobrir quem nós somos e os problemas que podem ser resolvidos. Com certeza. Isso não interfere na beleza que você tem. E a beleza mais importante, no meu ponto de vista, é o ser chique da revista que você está mostrando, a elegância, né? É aquilo que você passa pro outro, né? E aquilo que você entende das pessoas, né? O tempo, o respeito, o não fazer bullying na infância, na adolescência, eu acho que isso é muito belo e tem que ser entendido pela sociedade, né? Aconteceu alguma coisa na tua vida, Carol? Algum momento, algum despertar que você falou, não, a partir de agora eu vou eliminar isso da minha vida, eu não quero mais isso na minha vida? E a partir dali você conseguiu mudar? Um momento, assim, crucial na minha vida foi quando eu coloquei o esporte nela, né? Então, acho que tudo começou daí. É ali que eu vi que eu era capaz, ali que eu vi que a altura, enfim, não seria o meu problema, né? Então, a partir do momento que eu coloquei o esporte na minha vida, tudo começou a fluir, né? Então, eu comecei a ter muito mais autoestima, muito mais confiança e tudo começou aos pouquinhos engrenar, né? Porque, realmente, a gente não consegue mudar certas coisas e quando eu digo que padrão de beleza não existe, tá, existe aqui, né? Existe dentro de uma revista, porque realmente tem que existir, né? As modelos, pra mostrar uma roupa, elas têm que ser magrinha, porque ali são exigidos certos padrões pra que a roupa caiba ali na modelo, tá, beleza. Mas é aqui, né, gente? É aqui, pra que a gente pegue uma bela revista como essa, a gente olha a roupa, um ótimo caimento, ok, né? Isso não significa que nós, na vida real, a gente tenha que seguir aquele padrão, não é verdade? Você é baixinha, o outro é gordinho, o outro tem cabelo preto, o outro tem cabelo azul, o outro tem cabelo cor de rosa e cada um dentro da sua beleza. Não tem jeito, não tem jeito. É que a gente acaba se comparando e é aí que eu quero chegar. No Fala Povo que a gente falou, fez agora, Pathy, muitas, a maioria, as respostas, só me acho bonita quando eu tô maquiada, me acho bonita às vezes e eu era bonita quando eu era jovem, agora eu tô velha e eu não sou mais, né? Por que será que a nossa beleza a gente linka com essas coisas? Eu não vou ser hipócrita de falar, eu também penso assim, quando eu tô maquiada eu me acho mais bonita, lógico. Ele não é, né? Lógico, quando eu tô com os meus cabelos tingidos eu também me acho mais bonita. E quando eu tinha 18 anos e eu pego as minhas fotos eu também me achava mais bonita. Eu acho que isso é óbvio. Mas a gente pega uma foto de uma senhorinha de 80 anos de cabelos branquinhos, como você disse, não são lindas? São lindas. São lindas. Também é beleza, não é, gente? E por que será que a gente linka, Patrícia, a nossa beleza tão externamente assim? Eu acho tão interessante porque eu senti ali na fala de cada uma das pessoas uma vergonha uma vergonha de dizer o quanto a pessoa é bonita, ela se sente bonita e isso causa até assim, parece que é arrogante você falar que você é bonita e não é. É a sua opinião frente à sua condição. Então você é bonita. Agora, como que isso pode acontecer no seu dia a dia? Você que escolhe. Pra você usar uma maquiagem, pra você usar uma roupa diferente, pra você buscar o esporte que foi o teu caminho, você precisa, o que a literatura fala, né? A consciência de si. Aquilo que você vai buscar é o externo que vai te dar uma determinação e aí você vai se conhecendo. O esporte é fundamental porque ele te impulsiona, você fica determinado à busca e cada passo que você vai conseguindo e conquistando te dá autoestima, não é isso? Cada quilômetro que você rodou ali na bicicleta, né? Te dá autoestima, te faz se sentir melhor. Então o esporte é um dos instrumentos muito importantes na busca da autoestima, do autoconhecimento. Mas é mais importante, na minha opinião, essa questão de você ouvir o que o outro fala e ter a sua própria percepção. E não ir exatamente pelo que o outro fala, mas ter a sua opinião sobre você mesmo. Isso é fundamental porque você exercita estar sempre buscando o autoconhecimento, né? Você não vai mudar, você não vai crescer e espichar mais de um metro e meio, mas um metro e meio de alegria, de entusiasmo vai te fazer bem. É lógico. E isso vai trazer autoestima. Então, quem é... Você é bonito? Eu sou bonito. Tenho problemas, como todo mundo, né? E hoje está se buscando várias condições da beleza estética, a roupa, tamanhos diferentes, né? A alegria. Então, eu acho que essa busca de si mesma é muito importante para qualquer altura, para qualquer condição de buscar. Essa mulher aqui, o que ela pedala, gente? O que ela pedala? Não adianta ter dois metros de altura que você não vai pedalar. O que ela pedala? Eu andei com ela 17 quilômetros e se não fosse ela, eu não teria pedalado. Então, quer dizer, ela com seus um metro e quarenta e pouco, ela que me impulsionou tudo que eu precisava. E ali ela ganhou, assim, muito, 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 muito a minha amizade, eu vi a força que ela tem ali e ali eu não quis nem saber, não quis nem saber. Quem é essa moça que está aqui do meu lado me ajudando? Eu só queria saber isso, né? Ali eu só via um capacete, eu não conseguia nem ver quem estava ali embaixo, né? Então, quem é ela que tem toda essa força, que está me ajudando tanto? Então, eu acho que essa é a real beleza. Essa é a real beleza, não tem jeito. Agora, ir atrás, Patrícia, dessas motivações para nos tornar mais bonita, não tem problema você depender de alguma coisa. Não é depender, porque essa palavra é meio estranha, depender de um esporte, mas e sim, e buscar, né? Buscar uma maquiagem, buscar emagrecer um pouco, porque às vezes, ah, Miriam, não estou me achando bonita porque eu estou trinta quilos acima do peso. Então, isso me incomoda, isso não me faz com que eu me sinta bem. É um objetivo saudável. Muito saudável. Então, a beleza tem que estar muito relacionada à qualidade de vida, está relacionada ao estilo de vida e à saúde da pessoa. O que te faz bem, o que te realiza. E isso traz um conjunto de satisfação que te traz a certeza de que você é bonita. Então, é muito importante você procurar ajuda em todos os momentos. Se nós formos falar assim, os entraves da pessoa, não se sentir bem, não se sentir bonita, autoestima baixa, depressão, ansiedades. Então, são transtornos que fazem com que a pessoa não tenha condições de buscar, de ir à luta, de buscar uma orientação, de ter uma vivência diferenciada para ela se sentir bem. Uma terapia, uma busca mesmo, né? Mas aí ela não consegue nem se sentir bonita, porque ela não está bem. Então, buscar ajuda, buscar profissionais especializados, buscar uma condição de esporte é muito importante. Quando você se perceber que você não está tão bonita, então você tem que olhar no espelho e verificar que imagem que eu tenho ali, o que eu estou vendo. Será que essa imagem está distorcida? Tantas mulheres da terceira idade que vão aos maires e vão dançar e colocam arranjo, né? E se sentem bonitas, independente da idade. Porque para cada idade existe um fator de beleza, né? As rugas que nós temos são vivências, né? E que nos tornam mais amadurecidos, mais resilientes, né? Isso é muito importante para a gente se sentir belo. Não tenha dúvida disso. E eu vou ali dar um recadinho, peço licença para vocês um minutinho e já volto a despedir de você, que eu sei que você tem que ir embora, né? Infelizmente. Olha só, agora chegou a hora, gente, de falar do seu futuro, né? É, tem que falar do futuro também. Eu tenho uma dica importante que pode sim mudar a sua vida. Muda, gente, muda a vida. Porque eu estou falando de carreira e eu estou falando da Uniplan. É uma instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias e estrutura completíssima para você se qualificar para o mercado de trabalho de uma vez por todas. A Uniplan tem ainda a melhor relação custo-benefício do mercado. Você vai pagar apenas R$ 169,00 por mês para estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, você só paga R$ 50,00 pela matrícula e conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha nem surpresa no meio do caminho. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. Invista no seu futuro, faça já a sua inscrição que é gratuita através do site AquiVocêPode.com.br ou ligue no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Na Uniplan você pode. Então aproveite, tá bom? Carolzinha, adorei te receber aqui. Muito obrigada. Olha, eu tenho muito orgulho em ser tua amiga, em ter te conhecido naquele dia da pedalada que foi sensacional. Parabéns, adorei seu visual novo do cabelo aí, que também mostrou mais ainda a tua autoestima, a tua força. Ah, vou radicalizar, vou mudar meu cabelo, foi lá, radicalizou, ficou ótimo, adorei. Obrigada por você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Muito obrigada a você, Mira, pela oportunidade mais uma vez, tá? E sempre que precisar, pode contar comigo. Eu conto, pode deixar. Quando precisar de uma autoestima, eu vou lá no teu Facebook, lá no teu Instagram, olhar suas fotos e já passa logo. E você continua comigo, porque no próximo bloco, a gente vai continuar batendo papo aqui com a Patrícia, pra saber assim, o que tem que fazer. Aí você fala aí pra casa, você fala aí em casa, Mira, não tem jeito. Não, não tô me achando bonita, não tô me gostando. E aí, e aí, o que que eu faço, né? Ainda você não me convenceu ainda. No próximo bloco, a gente vai te dar algumas dicas aí do que que você pode fazer pra resgatar essa beleza interior aí e começar a se gostar na hora que você for pra frente do espelho. Combinado? Então não sai daí, eu volto já já, o intervalo é bem rapidinho. Já voltei, falei que era rapidinho, agora eu quero conversar com você de Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. SP Cap, já comprou? Então vai lá, compra que dá tempo. Primeiro prêmio, 6 mil. Segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, um novo HB20. E o quarto prêmio, um Civic Sport 2.0. Tem mais os giros da sorte, que são mais 10 chances de você ganhar com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição, ele custa só 10 reais. E depois você acompanha o sorteio que é ao vivo, aqui no SBT Interior, dia 30, domingo às 9 horas. O SP Cap tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. E ó, gente, se as situações da vida estão te deixando pra baixo, que tal sacudir a poeira e dar uma volta por cima. É o que fez a dona Irassema. Vamos ver. Irassema, 63 anos, mas hoje vai passar de dona de casa para modelo. E vai viver um dia de princesa. Bom, a dona Irassema já finalizou ali a maquiagem, agora ela tava aqui observando as roupas. Já escolheu o look? Sim, já escolhi. As roupas, todas elas, estão todas aqui. Tá vendo só? Porque não é apenas uma roupa. Não, não. São várias. Hoje é dia de modelo. Hoje é dia de modelo. Hoje é um grande dia, é um dia de um sonho. As fotos foram feitas na casa da dona Irassema. Ideia que vem de um projeto, encabeçado pela Sarina e sua equipe, que tem como objetivo principal o resgate da autoestima. São pessoas comuns, pessoas do dia a dia, cada uma com a sua profissão, né? Não necessariamente como modelos e nem queiram ser modelos. Mas querem sentir felizes, bonitas, né? Durante a sessão de fotos, a felicidade da Irassema foi visível. E depois de muitos cliques e poses, hora de selecionar algumas fotos e perceber que a beleza que estava adormecida, voltou. Dona Irassema, a senhora percebeu em algum momento que a autoestima da senhora estava baixa e isso tá fazendo a diferença? Conta pra gente. Muito. Percebi, assim que eu me divorciei, eu fui lá embaixo, eu caí. E, de repente, me olhei no espelho e falei assim, não, eu não sou eu, eu preciso mudar. Tirei uma foto, eu mesma. Olhei e falei, não, tem que mudar mais alguma coisa. Aí me transformei. Saí, fui lá na rua, tirei uma foto num lugar bem lindo, pronto. Aí foi minha autoestima, foi lá em cima, porque, de repente, não era mais eu, era outra pessoa. Eu conhecia os meus valores. Aquilo que estava lá embaixo, pronto, surgiu novamente, subiu. Foi realmente um resgate. Um resgate. E a proposta é que se torne um ensaio bem rápido, assim, ah, hoje na correria do dia a dia não dá tempo de ir para, ah, não dá tempo de ir para um estúdio. Então, a gente indo até a casa da pessoa, a gente já usa o guarda-roupa dela, já usa as coisas dela, evita ela estar levando um monte de coisa para um estúdio e, sem contar que fica muito mais aconchegante. Olha só, Irassema, um beijo para você, ficou linda, adorei esse resgate, viu? Adorei mesmo. Eu acho que muita gente tem que descobrir o que precisa fazer para voltar a se olhar no espelho e se sentir bela. É isso que eu vou conversar com a Patrícia já já. Mas antes, eu quero só dar uma diquinha rapidinha e falar de internet, gente. Porque, ó, sem internet também, né, é difícil. Você já conhece os planos Vivo Família? Você tem muito mais internet, pode compartilhar com toda a sua família com os planos Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo, ó, você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada mais por isso. E ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso por apenas R$ 249,99 por mês. Tá esperando o que para ser Vivo? Passa agora na loja de atendimento Vivo Speed Car na rua Carlos Gomes, número 134, na Sala 1, em Aracatuba. E aqui em São José do Rio Preto, na rua Voluntários de São Paulo 3235, ao lado do fórum. E conheça essas e outras ofertas também, ok? Aproveite. Agora, Patrícia, você viu que graça o ensaio, não é? Que legal. Eu achei, assim, tem que ter muita autoestima. Ela tirou uma foto, ela percebeu que pela foto ela poderia fazer esse resgate. Existem outras maneiras que você pode dar de dica para quem está em casa e fazer se despertar? É. Primeiramente, eu penso assim, o que te faz sentir bonita? O que te faz se sentir belo? Eu acho que isso é a primeira pergunta. De repente, em muitos casamentos ou relacionamentos, as pessoas não se sentem bonitas porque esperam que o outro, que o companheiro ou a companheira, fala que ela está bonita. Então, se isso te faz ficar bonita, então você tem que dizer a ele, olha, eu gostaria que você me cumprimentasse e falasse como eu estou bem, né? Todos os dias. Então, se é isso que te faz ficar bonita, você tem que correr atrás disso. Como, por exemplo, eu gostaria de emagrecer, eu gostaria de me sentir maquiada. Então, eu faço um planejamento, faço uma organização. Olha, existem coisas que me estressam, então dessa forma eu não me sinto bonita. Então, o que te faz se sentir bonita é a primeira coisa, é você descobrir o que te faz bem, o que te faz se sentir bonita, bela, feliz, né? Então, a primeira coisa é isso. E aí, correr atrás, criar um planejamento daquilo que você gosta, daquilo que você quer. E, acima de tudo, se sentir bonita pelo que você é, em cada idade, em cada forma. E se ainda você não conseguiu, vá buscar ajuda. Existem profissionais que te façam entender como é que te faz você ficar bonita e feliz. Então, cabe, então, você descobrir o que te faz ser bonita. Olha só, vamos ver se a gente consegue ajudar. A Vanderleia, meu amor, mandou um WhatsApp pra gente. Ela falou que ela não se acha bonita, Patrícia, porque ela falou que ela é magra, mas ela tem um pouco de barriga. E ela também tem uma cicatriz na barriga, porque ela fez uma cirurgia. E ela não gosta da barriga dela, nem da cicatriz que ficou na barriga, né? Então, ela diz que ela se olha no espelho e ela se acha feia, por causa da cicatriz dela. Vanderleia, você já pensou quanta gente tem cicatriz? E você nem sabe? Quanta gente? Você já pensou que eu posso ter uma cicatriz desse tamanho, assim, ó, na barriga também? Eu tenho, eu tenho uma na perna enorme, você sabia disso, Vanderleia? É, e não é só uma não, viu? Então, é... E aí, quanta gente pode ter cicatriz, né? É, cicatrizes são histórias que você viveu. Então, assim, ela tá vendo uma questão estética, né? Que ela é magra, mas ela tem uma barriga, então fazer abdominal, buscar um horário que você pode fazer esse abdominal, buscar um profissional, um personal pra saber como que você vai fortalecer o abdômen, se é a parte superior, se é a parte inferior do abdômen. Então, o educador físico tá aí pra isso, o personal tá aí pra isso. Mas, as cicatrizes têm histórias. Talvez pra ela, o que ela viveu, pra ter aquela cicatriz, não deve ter sido uma coisa bacana, então aquilo ela quer cobrir, né? Então, assim, cicatrizes, toda mulher que teve um filho, parto, parto, cesárea, tem cicatriz. Então, assim, pra ela isso é ruim. Então, é Vanderleia, né? Vanderleia. Vanderleia, tenta entender o que essa cicatriz te trouxe de coisas boas, né? O que que isso te proporcionou? O que você está bonita hoje, feliz, inteira e saudável, é porque você tá viva, né? E essa vida, ela tem que ser valorizada. Então, pensa nisso. Eu acho que o abdominal, o fortalecimento da musculatura, vai te trazer autoestima. Eu acho. E se sentir bonita. Agora, a cicatriz é a tua história, né? Seja feliz com ela também. Isso aí, isso aí. Assuma essas cicatrizes, ou então esquece dela. Tem coisa muito pior na vida, Vanderleia. Muito pior. Essa cicatriz não é nada. Não é nada. Esquece dela, para de olhar pra ela e bola pra frente. Ou então, tenta agendar, tenta guardar um dinheirinho, agenda um médico e tenta fazer uma cirurgia pra tirar ela. Pode ser também uma saída. Quero mandar um beijo também pra Jaqueline de São José do Rio Preto. O Zezé de Aracatuba, que diz que ele é muito gato. Zezé é muito gato. Também a Bruna, que ela diz que ela se ama, que ela se acha linda. A Bruna de Aracatuba. Mira, me acho linda, não me importo com o que os outros dizem. A Nayara. Também a Jaqueline de São José do Rio Preto, que também se acha linda, maravilhosa. Sou um telespectador, com todo respeito e humildade. Vocês são lindas mulheres. Muito obrigada também. Eu sou gordinha, não me desanimo, porque não depende de ninguém a minha felicidade. A Daiane de Rancharia também se acha linda. A Larissa de Clementina. Manda um beijo pra minha mãe Gislane e pro meu padrasto Marcelo. Um beijo pra vocês três. E eu me acho linda, Mira. Em todos os momentos, mesmo olhando no espelho e vendo alguma coisa fora do lugar, eu falo, eu sou linda e procuro melhorar naquilo que não me agradou. A meia as palavras da psicóloga, Mira, você é linda. É a Roseli de Aracatuba. Um beijo, Roseli. Olha aí. Que bom, um abraço. Muita gente se achando linda. Eu tô achando que essas quatro em cem aí, essa pesquisa aí tá meio fora, viu? O pessoal aqui do interior tá se achando muito bonito. É verdade. Muito bom, tô fiquei feliz. E gente, ó, a Alianze vai te dar um lindo aparador de alianças pra você participar. Vai lá agora no Instagram, arroba alianzejóias. Ó, tá aqui embaixo. Curte a foto oficial lá no Insta deles. Marca três amigos. O resultado sairá dia 4 de agosto. Eu falo aqui no programa quem ganhou um aparador de alianças. Ó, apresentão, hein? Então segue todos os requisitos. Vai lá bonitinho no Instagram da Alianze. Curte a foto oficial. Marca três amigos. E boa sorte pra todo mundo, tá bom? E o recadinho final é esse, gente. Vamos ser felizes. Vamos se achar bonito, sim. Porque tem uma coisa, ó. Se a gente não se acha bonito, quem é que vai achar? Não fica esperando ninguém te achar bonito, não, viu, gente? Porque cada um tá preocupado com outras coisas. Não tá preocupado com a gente, não, viu? Cada um tá preocupado com a sua vida. Então, ó, opinião dos outros. Infelizmente, a vida passa. Todo mundo vai passando pela sua vida. Quem te acha bonito hoje não acha amanhã. Isso passa. E a gente fica, né? A gente tem que se aguentar. Até o finalzinho lá. E o espelho tá lá junto com a gente. Então a gente tem que se achar lindo todo dia, né? Com certeza. Patrícia, eu te acho linda. Você também é muito linda. Pronto. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu. Valeu, viu? Boa tarde. Gente, boa tarde. Fica com Deus. Tchau.